As aparências enganam. Leonardo da Vinci levou sete anos para completar a sua famosa obra intitulada A Última Ceia. As figuras que representam os doze apóstolos e Jesus foram tomadas de personagens reais. A pessoa que seria modelo para Jesus Cristo foi a primeira a ser selecionada. Quando se soube que da Vinci pintaria esta obra, centenas e centenas de jovens se apresentaram ao artista para serem selecionados. Da Vinci buscava um rosto livre das cicatrizes e das marcas que ficam da vida intranquila do pecado. Finalmente, depois de alguns meses de busca, selecionou então um jovem. Um jovem de apenas dezenove anos para pintar a figura de Jesus. Por seis meses, da Vinci trabalhou para concluir a pintura do personagem principal desta magnânima obra. Durante os seis anos seguintes, da Vinci continuou sua obra buscando as pessoas que representariam os doze apóstolos. Deixando para o final, aquele que representaria Judas, o apóstolo que traiu Cristo, por trinta moedas de prata. Durante semanas, Davi se buscou um homem com a expressão dura e fria. Um rosto marcado por marcas de avareza, decepção, traição, hipocrisia e crime. Um rosto que identificava uma pessoa que, sem dúvida alguma, trairia o seu melhor amigo. Depois de muita procura, na busca pelo modelo, chegou então aos ouvidos de Da Vinci que existia um homem com estas características em um calabouço de Roma. Com a permissão do rei, o homem foi levado então a Da Vinci à luz do sol. Hum, este viu diante de si um homem sem vida, cujo maltratado cabelo longo caía-lhe pelo rosto, escondendo os olhos cheios de rancor, de ódio e também ruína. Enfim, Leonardo da Vinci havia encontrado quem seria o modelo de Judas em sua obra. Mais uma vez, com a permissão do rei, o prisioneiro foi levado então a Milão, ao estúdio de Da Vinci. Por vários meses, este homem se sentou silenciosamente frente ao artista. Enquanto este, continuava a árdua tarefa de representar em sua obra o personagem que havia traído Jesus. Quando Da Vinci deu o último traço em sua obra, ele deu então ordem aos guardas para que levassem o prisioneiro. Enquanto saía do estúdio, o prisioneiro se soltou e correu para os braços do artista gritando, Da Vinci, Da Vinci, observa-me, não me reconhece quem eu sou? Leonardo da Vinci olhou para aquele rosto cuidadosamente e então respondeu, Nunca te havia visto em minha vida antes daquela tarde próxima ao calabouço em Roma. O prisioneiro, então, levantou seus olhos ao céu, caiu de joelhos e, orando, gritou desesperadamente, Oh, Deus, como pude cair tão baixo? Depois, voltou seu rosto ao artista e então disse, Leonardo da Vinci, olha-me de novo. Sou aquele jovem de 19 anos, cujo rosto escolhiste para representar Jesus há sete anos. Quem poderá julgar o rosto de um homem pela vida que ele leva? E aí E aí E aí Obrigado.